Boa tarde, galera. Tudo bem? Bom, tô passando aqui hoje pra finalizar a quarta semana de PET com vocês. Tô no lugar do professor Murilo, tá? Hoje eu vou auxiliar vocês aí nessa última semana de PET. Queria frisar pra vocês pra mandarem as atividades pra ele, tá? Pra ele tá avaliando e anotando quem que conseguiu fazer atividade, quem que fez atividade. A gente vai falar sobre dança. Essa semana o PET fala sobre dança. Dança de salão. E lá fala do forró. De todas as variações que tem em forró. E tem uma introduçãozinha, um texto. Eu resolvi fazer um vídeo bem rápido, bem curto. Mas, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o professor de vocês, né? E vou fazer um videozinho bem curto pra não sobrecarregar vocês. Porque as atividades são de pesquisa. Então, a gente não precisa estender muito o vídeo aqui. Sendo que vocês vão ter que pesquisar nas atividades, né? Mas, então, eu fiz um resumo aqui. Eu vou estar falando sobre ele pra vocês. Sobre os pedaços que eu achei mais interessantes pra poder passar pra vocês. Então, lá fala sobre as origens do forró, né? Que ele é conhecido por todo o território brasileiro. E que tem origens e características múltiplas. E a origem do forró é muito variada, né? Lá fala que a origem do forró é muito variada. Que uma das mais plausíveis é que sua origem esteja na língua bantu, falada por mais de 400 etnias na África. E que chegou no território brasileiro com as levas de escravizados da região da Nigéria. Principalmente no final do século XIX. Esses escravizados, lá fala que eles eram direcionados principalmente para regiões do Rio de Janeiro e pro sertão nordestino. Lá fala isso. Lá também fala que essa língua bantu, esses escravizados que vinham, eles contribuíram também com hábitos culinários, como hábitos religiosos. Tem toda uma história por trás disso daí que conta lá no texto mais específico. E lá fala, fala sobre isso, fala sobre as origens variadas que tem o forró. E tem um saiba mais que vocês podem estar pesquisando para poder responder as questões. Tem algumas questões a serem respondidas. Então, o que tem lá na base do texto é sobre essas variações. Sobre como foi conhecido, como foi falado, quem falou, quem começou. Então, lá no texto explica tudo isso. E como as questões são de pesquisa, vocês vão ter que pesquisar. Então, gostaria de pedir para vocês darem uma lida no texto, tá? Para servir para tirar alguma dúvida das atividades que vocês vão ter que fazer. E ressaltar que a nossa aula é essa. Tem um saiba mais, vocês podem estar pesquisando, que com certeza vai aprofundar muito na história do forró, né? E vai ajudar vocês nas pesquisas que vocês têm que fazer, tá bom? Eu espero que todo mundo esteja bem, saudáveis, em casa, né? E vamos continuar torcendo para que isso passe logo, para que logo a gente possa estar junto, tendo aula na escola presencial, né? Vamos torcer, continuar torcendo para que isso acabe logo. E a nossa aula de hoje é isso. Falou um pouquinho sobre a história e a origem das variações do forró e fazendo as atividades pesquisadas que tem embaixo, na pochila, tá bom? Aí, como vocês estavam fazendo com o professor Mourinho, vocês vão fazer com essa aula. responder as atividades e mandar para ele no WhatsApp. Certinho? Até a próxima. Tchau, tchau.